A PEC 15 de 2015 talvez seja o tema mais importante de discussão para nós da educação. Essa PEC trará o debate em relação ao financiamento, a duração do Fundeb que termina em 2020, a junção com custo aluno qualidade, quanto custa uma boa escola, o que é preciso ter nessa boa escola, quais são os insumos necessários, quais são as estruturas de construção, quais são as estruturas de organização pedagógica, o quadro de pessoal, isso custa quanto? Quanto o Estado entra, quantos municípios entrarão e a contribuição da União para a definição do custo aluno qualidade, o CAQI. E o que é importante? O Fundeb tem hoje um desenho, movimenta milhões e bilhões de dinheiro para todos os municípios e estados e a sua finalização deixaria muitos municípios e estados sem condição de continuar o atendimento na educação básica. É interessante você acompanhar as audiências públicas, estão acontecendo sempre às terças-feiras. Você pode contribuir, apresentar sugestões, perguntas e acima de tudo, é um debate que nós queremos levar para todos os estados e municípios brasileiros.